Música Quem tem mulher que namora, quem tem burro e empacador Quem tem a rosa no mato me chama, quem sente o dor Quem tem a rosa no mato me chama, quem tem burro e empacador Quem tem a rosa no mato me chama, quem sente o dor Quem tem a rosa no mato me chama, quem tem burro e empacador Música Música